Cachoeira da Lagoa Azul, aqui em Cubatão, é nóis! Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila, eu sou Daniel Oliveira, agora é 7 horas da manhã, estou aqui enchendo o saco da Giovana Castro, estou aqui no estúdio dela, a gente está reunindo a galera para a gente trazer uma cachoeira para vocês aí. Galerinha, sem mais delongas, já são 7 horas da manhã, a gente tem que encontrar o resto da galera, se joga no vídeo com a gente, vamos estar mostrando tudo para vocês aí no decorrer dessa gravação. Tamo junto pessoal! Reunimos a galera já, todo mundo aqui no carrinho já pronto. E tem um perrengue aí ó, tamo na reserva da reserva e não acho um posto, tudo fechado. A motoca que salvou nós, não salve aí já. Tamo arrancando gasolina da moto. A vida de tripe é isso ó, então salve aí Dan. Gravou a gasolina, vai se fudendo, não tem nenhum posto aberto, vai lá gravar. Agora vai galera, achamos o posto de gasolina, o tanque está cheio, estamos aí na Imigrantes agora, encontrar o nosso guia, que vai levar a gente até esse pico irado aí ó. Convido vocês a embarcar com nós aí ó. Chegamos aqui na comunidade, onde a gente vai encontrar o nosso guia. A galera está se arrumando aí já para a gente meter o pé na trilha. Daqui a pouco a gente vai estar lá na cachoeira da Lagoa Azul. E para chegar lá, a gente vai ter que atravessar essa passarela aí. Mas vamos ter que subir a trilha daqui eliscando ali tudo. A trilha mal começou, já estou morrendo. Tem um trechão para subir ainda hein. E a trilha galera, é paralelo. É esses cana aí ó. Olha o tanto que nós já subimos. E tem mais ainda para cima ainda. Lá atrás galera, a gente consegue ver Cubatão. Olha os tanques da Petrobras lá. Todos esses canos aqui de combustível. Combustível de avião, GNV, diesel, entre outros aí. É isso aí, a gente chega lá ainda. Para quem acha que essa trilha aí no Câncer, olha só. Todo mundo aqui pediu a rega ó. Olha o tanto que a gente subiu. Está aqui agora. A gente começa aqui para dentro do mato. Agora tem sombra. E a gente gasta mais ou menos uns 30 minutinhos aí. Não dá para pegar esse vírus aí não. Para chegar agora até a Cachoeira. A pior parte a gente já passou. Só vamos. Saquedinha de água para se pensar que não é o sal. Olha galera, dá para dar uma refrescada que a trilha até lá é um pouquinho longa. 30 minutinhos, como eu mencionei aí. Mas a gente consegue. É isso aí galera. Chegamos aqui na Cachoeira da Lagoa Azul. A trilha é um pouco hard, mas a gente conseguiu. O que você quer que você fique aí, povo? Meu, da hora, hein? Vale super a pena. Isso aqui a energia é incrível. E aí, Gustavo? A cor da água não tem o que ficar. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer umas imagens aí para vocês agora. A gente vai dar um pulo dali agora. Eu e o Diadema aí, olha. Só vamos. Só vamos. É isso aí, galera. Cachoeira da Lagoa Azul, mas ainda não terminou. A gente vai subir um pouquinho do lado do rio. A gente vai ser uma outra queda maior que essa, tá? E aí cima também tem um poção. E é isso aí. Só vamos. Tchau. 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 É isso aí galerinha, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa nos comentários aqui uma hashtag gostei. Aproveita também e deixa nos comentários o que você quer que a gente grava. O que vocês esperam ver do canal. Isso aí é muito importante pra gente. Dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, estoura o dedo no like aí. E é isso aí meu povo, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo pro canal. Corre lá no Instagram, segue a gente lá que a gente vai estar postando fotos dessas viagens e de outras também. E é isso aí galera, tamo junto, até a próxima.